Bom dia a todos. Este ano comemora-se aniversário de 75 anos desde a publicação do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Entrade. É um livro por demais relevante no conjunto da obra do poeta, talvez o mais importante livro de sua geração na perspectiva da literatura brasileira. E por que não dizer? Certamente um dos livros mais importantes de todas as literaturas de língua portuguesa. Este livro traz 55 poemas, dentre os quais alguns dos mais conhecidos, que deram visibilidade mesmo junto ao público não especializado, ao poeta de Itabira, Minas Gerais. Posso citar de cor o caso do vestido, a morte do leiteiro, morte no avião, resíduo, confissão do poema e, sobretudo, a flor e a náusea. Poemas que refletem, assim, a máxima maturidade estilística de Carlos Drummond de Entrade e o momento de pleno domínio da carpintaria poética. Esses 55 poemas, via de regra, refletem a dramaticidade que pontua a vida de todos os homens no período pós-guerra. O livro, como disse, é publicado em 45. Em meados de 1944, os aliados, sob a liderança da União Soviética, põem por terra o nazifascismo e o mundo pensa-se num processo de reconstrução e de superação dos traumas da Segunda Guerra Mundial. Quando, novamente, o homem nutre a esperança de um mundo melhor, um mundo de paz, de harmonia entre todos os povos. Enfim, é um momento, por demais, significativo para o mundo inteiro. E a poesia do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Entrade, reflete uma sintonia absoluta com todo esse quadro historiográfico. Eu escolhi, para homenagear singelamente o aniversário do livro A Rosa do Povo, um poema desses 55 que compõem o livro. Intitula-se 1944. É um poema escrito em quadras, são, precisamente, 25 quadras, portanto, constituindo um conjunto de 100 versos, todos eles rigorosamente decacílabos, camonianos, não rimados, o que reflete esse viés modernista da produção poética do Carlos Drummond de Entrade. Espero que, com a leitura, se façam perceber os recursos estilísticos que são levados à perfeição pelo seu autor. O ritmo, a cadência, a feliz escolha do léxico, a estruturação poemática propriamente dita, que fazem com que visão 1944 constitua um exemplo irretocável da grande poesia brasileira do período pós-guerra. Vamos ler o poema, então. Vou ter o atrevimento de lê-lo para vocês. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico esperando a passagem dos soldados. Meus olhos são pequenos para ver luzir na sombra a foice da invasão, e os olhos no relógio fascinados ou as unhas brotando em dedos frios. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pôs no arame. Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo-o, vultos a rastejar na praia obscura aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália, onde se morre. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas, os beijos cancelados na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha a uma ponte da Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam em sangue. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeira, lampião, catre, assoalho. Meus olhos são pequenos para ver os milhares de casas invisíveis na planície de neve, onde se erguia uma cidade, o amor e uma canção. Meus olhos são pequenos para ver as fábricas tiradas do lugar, levadas para longe num tapete, funcionando com fúria e com carinho. Meus olhos são pequenos para ver, na blusa do aviador, esse botão que balança no corpo, fita o espelho e se desfolhará no céu de outono. Meus olhos são pequenos para ver o deslizado peixe sob as minas e sua convivência silenciosa com os que afundam, corpos repartidos. Meus olhos são pequenos para ver os coqueiros rasgados e tombados entre latas, na areia, entre formigas incompreensivas, feias e vorazes. Meus olhos são pequenos para ver a fila de judeus de roupa negra, de barba negra, prontos a seguir para perto do muro e o muro é branco. Meus olhos são pequenos para ver essa fila de carne em qualquer parte, de querosene, sal ou de esperança que fugiu dos mercados deste tempo. Meus olhos são pequenos para ver a gente do Pará e do Quebec sem notícia dos seus e perguntando ao sonho, aos passarinhos, às ciganas. Meus olhos são pequenos para ver todos os mortos, todos os feridos e esse sinal no queixo de uma velha que não pôde esperar a voz dos sinos. Meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos, proibidos de viver, mas em que a vida lateja subterrânea e vingadora. Meus olhos são pequenos para ver as mãos que se hão de erguer, os gritos roucos, os rios desatados e os poderes ilimitados, mais que todo o exército. Meus olhos são pequenos para ver toda essa força aguda e martelante arrastejar do chão e ao rebentar das vidraças ou do ar, das ruas cheias e dos becos. Meus olhos são pequenos para ver tudo o que uma hora tem, quando madura, tudo o que cabe em ti, na tua palma, ao povo que no mundo te dispersas. Meus olhos são pequenos para ver atrás da guerra, atrás de outras derrotas, essa imagem calada que se aviva, que ganha em cor, em forma e em profusão. Meus olhos são pequenos para ver tuas sonhadas ruas, teus objetos e uma ordem consentida, puro canto. Vai pastoreando sonos e trabalhos. Meus olhos são pequenos para ver essa mensagem franca pelos mares, entre coisas outrora envelhecidas e agora a todos, todas ofertadas. Meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue, outro mundo que brota, qual o nelumbo, mas veem, mas veem, pasmam, baixam deslumbrados. como se vê um belo poema de Carlos Drummond de Andrade. Nós, na próxima live, faremos comentários sobre a estrutura poemática do texto e sobre o seu conteúdo, obviamente. Obrigado a todos, tenham todos um belíssimo dia. Um belíssimo dia.